Conheça agora a alternativa pacote Office da Microsoft, totalmente gratuito, você vai poder criar seus arquivos em documentos, slides, planilha, editar e criar arquivos em PDF e muito mais, olha só que sensacional, já vem com vários templates para você poder utilizar, totalmente gratuito, com suporte a inteligência artificial, baixe agora essa incrível ferramenta para o seu PC e olha só, ele dá suporte a arquivos do Excel, Word, PowerPoint e também em PDF e como eu disse para você, é possível você salvar em outros tipos de arquivos, formatos e também utilizar no seu dispositivo mobile, link na descrição e no primeiro comentário fixado, pode usar, é totalmente grátis e compatível com qualquer Windows Fala galera que acompanha o Sério Digital, beleza meus nobres? Essa dica é sensacional, vou ensinar você a habilitar um recurso no Windows que vai melhorar e muito, tanto a transferência como a leitura de dados em um pendrive, HD externo e muito mais é sério, você vai gostar muito desse truque aqui, basta você habilitar no seu PC o Windows, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, olha só, primeiro vou mostrar para você aqui rapidamente o meu PC, no caso os discos que eu tenho aqui na minha máquina, observe aqui, dando um zoom agora para você, que eu tenho aqui meus discos, no entanto eu tenho um dispositivo USB que é o meu pendrivezinho aí no entanto você sabe que quando a gente vai transferir algum arquivo para o dispositivo USB, seja ele um pendrive, seja ele um HD externo, infelizmente a taxa de transferência e a leitura que é quando você acessa o dispositivo é muito lento o que a gente vai fazer é melhorar e muito justamente essa transferência aumentando o desempenho de leitura e gravação dos seus dispositivos é isso mesmo, eu já ensinei aqui no canal uma dica muito top para o pessoal, por exemplo, vou mostrar para você aqui uma dica que eu utilizo há muito tempo olha só, vou pegar um arquivo aqui de 4GB mais ou menos e vou colocar dentro aqui do meu pendrive, observe o seguinte, colei aqui vai demorar claro para fazer a transferência desse arquivo, no entanto você pode fazer isso aqui, essa é uma dica, mas o principal eu vou trazer para você agora abrindo o gerenciador de tarefas do Windows, você vai procurar o processo do File Explorer, essa dica eu já passei no canal várias e várias vezes está aqui, o Windows Explorer, botão direito do mouse, nós temos ir para detalhes e aqui você vai fazer o que? você vai vir na opção novamente, botão direito do mouse aqui, definir prioridade como tempo real fazendo isso, enquanto o computador estiver ligado, no caso o Windows Explorer estiver funcionando perfeitamente bem todas as coisas que você fizer utilizando o Windows Explorer que inclui leitura, gravação, cópia vai ser duplamente mais rápido que o convencional, ou seja, se demorar 5 minutos para copiar um arquivo no modo padrão você vai copiar em 2 minutos e meio essa é uma dica que você pode estar fazendo para copiar arquivos grande para um dispositivo USB a outra dica, eu até pedi o chat GPT para mostrar para a gente aqui, mas primeiro, claro, o nosso patrocinador do nosso site a Delta Serve, já tem, se eu não me engano, 4 anos que a gente trabalha com a Delta Serve e de lá até aqui, cara, suporte sensacional até final de semana e feriado o pessoal atende você tem soluções para hospedagem em WordPress, servidores, área de games e muito mais certificado SLL e outros serviços que a Delta Serve oferece o link na descrição e também no primeiro comentário fixado pois bem, o que eu fiz aqui? eu perguntei ao chat GPT a função de melhor desempenho para dispositivos USB onde o sistema habilita a gravação de cache no Windows aí ele fala, olha, você pode habilitar essa função, gerenciamento de disco vai falando aqui todos os passos e que isso vai ajudar e muito isso deve melhorar o desempenho do seu dispositivo USB lembre-se de sempre ejetar o dispositivo com segurança antes de desconectá-lo do computador em resumo, você vai ter que vir aqui então agora, a partir de agora no caso clicar aqui para desconectar o seu dispositivo eu acho que você já faz isso só que habilitando essa função de agora em diante você é obrigado a fazer isso aqui entendeu? para que não esteja problema no seu dispositivo só que eu vou lá e pergunto pelo seguinte beleza, mas essa função acima irá ajudar nas transferências de arquivos entre as unidades USB ou seja, do meu PC para o dispositivo ou vice-versa? olha só sim, habilitar o cache de gravação para dispositivos USB pode melhorar o desempenho nas transferências de arquivos entre as unidades USB quando o cache de gravação está ativado o sistema armazena temporariamente os dados em memória antes de gravar no dispositivo então isso vai acelerar e muitas operações de gravação e transferência simples, não é o que eu estou dizendo? o chat GPT pode reproduzir essa pergunta no seu computador aí mas vamos lá para ativar então esse recurso no seu dispositivo visto que a máquina que você utiliza você é o dono dela e sempre vai colocar o mesmo dispositivo sempre nela você vai precisar fazer isso uma vez isso aqui é um detalhe importante também mencionado aqui no vídeo botão direito do mouse no dispositivo que você quer fazer isso no caso o seu HD externo o seu pendrive botão direito do mouse na opção de mostrar mais opções propriedades vou dar zoom para você aqui na opção de hardware aqui você vai clicar sobre o dispositivo certo? principal no caso aqui é o meu Kingston Data Travel 3.0 inclusive ele é 3.0 aqui propriedades e agora sim chegando aqui em propriedades você vai clicar nessa opção de alterar configurações vai abrir uma nova janela para você muita janela para chegar até aqui aí você vai vir nessa opção aqui beleza? deixa eu só ler aqui políticas pronto até porque fica tudo do meu lado aqui da frente ficou muito pequenininho para mim aqui pronto observe o seguinte aqui a opção remoção rápida padrão essa aqui você pode a qualquer momento retirar o USB daqui que não vai ter problema nenhum pelo menos não é para ter entendeu? mas aqui nós temos essa opção melhor desempenho você pode habilitar essa função no seu dispositivo tá? tá aqui habilitar gravação em cache no dispositivo você pode então habilitar esse recurso aqui habilitou aqui e habilitou essa função pronto a partir daí como o chat GPT bem mencionou para você o seu dispositivo vai trabalhar muito mais rápido nas transferências e leitura o mesmo vale quando você vai abrir um pendrive com muitos arquivos ou um HD externo ele vai demorar um pouco fazer a leitura dos arquivos ali tudo isso vai ficar muito mais rápido a partir de agora com o seu dispositivo feito isso aqui clicou em ok beleza aguarda um pouco depois só clicar em ok novamente lembrando gente que o seguinte a partir de agora o bom é você ir na opção aqui do sistema Windows no cantinho e colocar para ejetar o disco eu já fazia isso toda vez né? mas agora a partir de um momento que seja obrigatório porque você está ativando essa função no seu dispositivo a partir de agora isso é muito importante pronto meu nobre processo concluído com sucesso e como você viu aqui isso vai melhorar e muitas operações de transferência e gravação que você vai ter no seu dispositivo USB seja ele um HD externo seja ele um cartão de memória seja ele um HD externo ou um pendrive acho que eu falei HD externo duas vezes né? estou ficando doido aqui mesmo é assim mesmo vai ficando velho mas está aí você pode até printar essa pergunta do chat GPT e fazer no seu próprio chat GPT caso você queira no caso utilizei aqui foi o Copilot falou essas dicas são de ouro e vão lhe ajudar e muito é nosso próximo vídeo meu nobre grupo Sairo digital e tal